É velho essa porra aqui, essa aqui eu já vi, porra. Você ainda vai ser muito estourado, cara. Muito estourado. Será? Você precisa ter mais ousadia, cara. Aqui, ó. A gente vai precisar de um bom. Ah, meu Deus. Cassino. É. Cassino é bom, velho. Gostei. Pô. Corta. Cassino, quais efeitos você quer colocar na edição do seu clipe? Sim? Esse pé batendo é muito... Você mandou muito bem hoje. Você ainda vai ser muito estourado. Eu já não falei pra você parar com essa palhaçada aí de jet, de dance music? Eu ainda vou ser muito estourado. Só se for depois, vou te estourar no soco, moleque. Sobre da minha casa. O senhor ainda vai ter muito orgulho de mim. Muito orgulho. Pô, vai tomando... O orgulho é... O orgulho é encenado pra ser emocionante e eu rindo, pô. Oi? Você vê que essa música é minha? O quê? Essa música que tá tocando é minha. Sou eu que tô cantando. Imagina, essa música é inglês, internacional. Não cola, não. Nem vem. Porra. Caralho, mané. O cassino ficou fudido. As pessoas não sabem quem sou eu. Não sabem que eu sou brazuca. Eu preciso ser visto. Calma, cara. Calma. Eu até concordo com você. E já até tem a solução pra isso já. Você tem um convite pra ir no Caldeirão do Hulk e no Sabadaço. Qual você prefere? Sabadaço. No Sabadaço? Boa, cara. Beleza. Fake. Bate aqui, ó. Eu sinto que você fez a melhor escolha da sua vida. Vamos lá, cara. É nossa hora. Let's go. Casino. Sabadaço. É Sabadaço. É Sabadaço. Get it over. Detaques. As baladas. As baladas. Vai, New Game. Vai, New Game. Vai, New Game. Vai, New Game. Tipo assim, se essa música for ruim, pelo amor de Deus. Opa, calma. Antes de você fechar esse vídeo, eu preciso falar uma coisa muito importante pra você. Esse vídeo aqui, ele não tá monetizado. Ou seja, eu não vou ganhar dinheiro nenhum com esse vídeo. Vocês não se inscrevendo no canal do cara. Tão foda aí, ó. Vou mandar de novo aí, ó.